Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como ocultar o online do WhatsApp. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre a função de ocultar o online dentro do aplicativo do WhatsApp. Eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo de como está ocultando esse status. Primeiramente vamos entrar dentro da Play Store. Então aqui eu já estou dentro da Play Store e eu vou estar abrindo o aplicativo do WhatsApp. Então eu vou clicar aqui para abrir. Ele vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Aqui ele vai mostrar todo o histórico de conversa aqui para a gente. E você vai estar selecionando os três pontinhos aqui em cima para estar acessando as configurações. Clicou, ele vai mostrar várias opções aqui para a gente. Então, por exemplo, você pode criar um novo grupo, ter uma nova transmissão, aparelhos conectados, mensagens favoritas. Você também tem essa função nova, que é a função de pagamento também dentro do aplicativo do WhatsApp. E também a função de configurações. A opção que interessa para a gente é as configurações. Então eu vou clicar em configurações e na sequência você vai procurar pela opção chamada privacidade. Essa opção vai estar aqui dentro desta opção chamada conta. Então eu vou clicar na opção conta e na sequência você vai selecionar aqui a privacidade. Lembrando que você tem outras opções aqui. Então, por exemplo, você tem a parte de segurança, confirmação em duas etapas, mudar número, solicitar dados da conta também. E você pode estar excluindo a sua conta do WhatsApp através desta opção apagar minha conta. Então aqui você vai selecionar a opção privacidade. Clicou na opção privacidade, a gente tem algumas configurações que precisam ser feitas para o nosso status do online do WhatsApp ficar oculto. Quais são essas configurações? Olha só, você vai selecionar essa opção chamada visto por último e nessa opção você vai deixar, você vai colocar marcado aqui como ninguém. Então vai deixar marcada essa opção visto por último aqui, ninguém. Então não tem quando a pessoa abre ali o WhatsApp, você clica no contatozinho e mostra qual foi a última vez que a pessoa estava online. A última vez que ela abriu o WhatsApp, então é através desta opção aqui. Então você fazendo esse processo de marcar isso aqui, ninguém vai conseguir ver o seu status, tá? Qual foi a última vez que você abriu o WhatsApp, ouviu o WhatsApp ali, beleza? O próximo passo é você desmarcar a opção confirmação de leitura. Então essa opção aqui, ela precisa estar desativada, tá? Então aqui por exemplo, confirmação de leitura, se desativadas você não poderá visualizar nem exibir confirmações de leitura. As confirmações de leitura sempre são exibidas em conversas em grupos, tá? Então se você fizer essa opção aqui de confirmação de leitura e deixar ela desabilitada, você não vai conseguir ali confirmar a questão da leitura. E a outra pessoa também, ela não vai conseguir estar vendo ali que você visualizou a mensagem, nem você vai conseguir ver que aquela pessoa também leu a sua mensagem, tá? Então você pode estar desabilitando essa opção. Aqui no meu caso, estava habilitado aqui a confirmação de leitura, então toda vez que eu abria o meu celular e olhava uma determinada mensagem que uma pessoa me mandou, aparecia lá pra ela aqueles dois pontinhos ali e ele ficava com uma corzinha, né? Então significando que eu fiz a confirmação de leitura e a pessoa sabe que eu li a mensagem, mas eu não respondi. Então você desmarca essa opção. O visto por último você deixa aqui como ninguém, tá? Você também pode colocar aqui se você quer só os seus contatos, vejam a última vez que você olhou o WhatsApp, então você pode estar marcando aqui também. Mas pra que funcione 100% essa opção de ocultar o online do WhatsApp, simplesmente coloque essa opção e desmarque a opção confirmação de leitura, beleza? Feito esse processo aqui, ninguém vai conseguir mais visualizar o seu status ali, ou ver a última vez que você olhou o WhatsApp, ou que você confirmou uma leitura de mensagem, né? Que você olhou uma determinada mensagem, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que vocês podem deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários, e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!